Mas olha, a organização no lar é um aspecto fundamental para manter um ambiente funcional, acolhedor e harmonioso. A gente aqui, por exemplo, quando veio ficar esse período que a gente vai ficar aqui de um mês no estúdio da Stefânia, a gente escolheu, juntamente com a Cris Fernandes, decoradora, essa cadeira linda e outros itens da decoração para ficar bem mais confortável o nosso cenário, como o puff, que às vezes ele fica aqui ou ele fica ali. Tudo isso aqui, gente, é lá da Casa das Linhas. E a gente tem uma matéria especial da Elana e Letícia com dicas aí para você organizar a sua casa para ficar maravilhosa, assim como o nosso estúdio. A organização do lar vai muito além da estética. Ela é essencial para criar um ambiente funcional e harmonioso. Com o dia a dia cada vez mais agitado, muitas pessoas buscam soluções práticas para manter a casa em ordem. Manter uma casa organizada é crucial para um ambiente mais produtivo e menos estressante. Desde pequenos ajustes até soluções completas de organização. Detalhes que fazem toda a diferença. E hoje nós iremos explorar os segredos e a importância da organização doméstica com a ajuda de uma especialista na área. Manter a casa organizada é essencial para o bem-estar e a qualidade de vida. Erros comuns, como acumular objetos desnecessários, podem dificultar essa tarefa. Para ajudar, Mari Grigio Personal Organizer traz dicas práticas para transformar a desordem em tranquilidade. A organização é fundamental em todo o contexto da nossa vida, seja no trabalho, na vida pessoal, seja com os nossos filhos. Está organizada é ter agilidade, é ter acessibilidade, é boa convivência em casa e fora de casa também. Quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem ao tentar organizar suas casas? Primeiro, acumular tudo por um dia só. Quem aí nunca tirou tudo do guarda-roupa, jogou na cama e disse, hoje é o dia D, vou organizar, vou fazer isso. Mas aí não consegue porque acaba ficando exausto. Isso acontece também nos outros ambientes, inclusive no ambiente também do trabalho. O ideal é você fazer exatamente por setores até você fechar aquele ciclo ali. A organização pode impactar a produtividade e a saúde mental de uma pessoa? Impacta em todos os sentidos da saúde mental, física, porque um ambiente desorganizado, ele te paralisa para a criatividade, para a produtividade. Então, fisiologicamente, psicologicamente, a desordem é péssima e afeta diretamente todo mundo da casa. Fica claro que a organização do lar é uma combinação de estratégia e prática. Desde o planejamento de espaços até a escolha de ferramentas adequadas. Cada detalhe conta para criar um ambiente mais funcional e agradável. Manter a casa organizada é fundamental para o bem-estar e a eficiência no DIT. Com as orientações de Mar e Grigio, você pode começar a implementar mudanças que farão toda a diferença no seu lar. Legenda Adriana Zanotto